e agora de certo esse real 42 real eu paguei para toda comida indo num restaurante eu vou mostrar você restaurante de india então que tipo de comida eu vou comer então vou jantar no restaurante tá bom meus amigos eu já cheguei no restaurante é nome de restaurante não sei como você vai ler no português mas aí tem três em dois bengalor e chinei um bengalor então esses quatro lugares têm bengalor então última vez o que eu comei então coloquei no meu instagram estava isso que é uma chocolate ao sorvete é não sei o que é bolo é bolo então vou mostrar assim que comida vai chegar e aí e aí e 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 o e Se inscreva. 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 Então eu paguei para toda comida 7, 7, 5, 6. Se inscreva. E aí, se inscreva. E aí, E aí, E aí, E aí,